O mês de junho é por silêncio o mês dedicado aos santos populares. Cada localidade manifesta essa devoção. É no Conselho da Ribeira Grande que São Pedro é festejado com marchas, cavalhadas e as alâmpadas. As alâmpadas são feitas de uma forma artesanal, por pessoas experientes. É uma forma de homenagear os milagres concedidos pelo padroeiro São Pedro e são compostas por flores típicas da época, como as hortências, os bordões de São José e as rosas de cacho, assim como pelas novidades do cultivo, como o milho, o pepino e o ananás. A senhora Unumana, há quantos anos ajuda a fazer as alâmpadas? Há 16 anos. O que eu me sonhei a fazer foi a senhora Angelina Semer, que já faleceu. Eu vim aqui um ano para ajudar o meu cunhado, foi o primeiro ano que eu vim para as alâmpadas e vim era para depenar as flores e ela disse que era muito novinha para estar na colo de serviço e a ensinei-me a fazer e há 16 anos que eu já venho para aqui. Aquilo é constituído por um ananás, um fico de figueira, uma banana, um pepino, uma maçaroca de milho, um cacho de uvas, uma pera, uma laranja e um limão branco. As flores são os bordões de São José, que é para principiar a lâmpada, porque é através da coltuc que se forma a lâmpada e depois vão sendo colocadas às rodas as flores. Qual o objetivo este ano? Quantas lâmpadas querem fazer? Em princípio eu já vi que 950. São distribuídas por as pessoas que ajudarem à festa, ou seja, criadores que criarem gado, de pessoas que fizerem ofertas, as pessoas que trabalham aqui também têm uma de oferta e algumas firmas que contribuam com donativos também têm uma. Ah, e já agora as marchas também, cada uma levam uma lâmpada. Cresce que as primeiras lâmpadas surgiram pela altura das primeiras cavalhadas e início do culto a São Pedro como forma de venerar o santo e decorar a sua igreja, conferindo-lhe uma beleza, cor e perfume. O cortejo das marchas de São Pedro que integram o programa das festas celebra este ano as suas bodas de prata. São várias as freguesias do concelho que se dedicam com muito empenho e devoção à causa. A Marcha da Ribeirinha é prova disso, com a sua participação há alguns anos nas festas de São Pedro e em outras festas na ilha reservadas aos santos populares. Sou membro fundadora dessa marcha, mais os contos que tenho aqui atrás, aliás, a grande maioria, à exceção de 4 ou 5 casais, são sempre os mesmos casais desde o primeiro ano, desde 2010. Então já vamos para a sétima marcha e mantém-se tudo mais ou menos semelhante. Quem é que ensaia as marchas? Nós aqui fazemos estudos um bocadinho. Pronto, eu realmente venho aqui com algumas ideias, mas depois com o conjunto. Um diz uma dica, outro diz outra dica e a gente vai construindo devagarinho conforme o tema, a coreografia e etc. A marcha vai exibir o trabalho do ano anterior, nilha terceira, nas São Joaninas, e embora o desafio seja dispendioso e exaustivo, os seus membros não se sentiram intimidados pelo desafio apresentado. Nós vamos levar a marcha de 2015 à terceira, já levámos a São António e vamos levá-la à terceira. Agora em 2016 vamos estrear uma nova, agora em São Pedro. Este ano, a marcha da Ribeirinha, sair da ilha e ir para outra ilha, o que é que isso significa para si? O senhor, isso para mim significa muita coisa, não é? Isso significa a nível assim, estamos a demonstrar o nosso trabalho e vamos a mostrar o nosso trabalho para outra ilha, não é? Está certo que São Joaninas aquilo já está há muitos e muitos anos e aquilo não é marchas que vão ali em brincadeira, não é? E assim a gente vai ver, vamos tentar a gestão assim com a nossa marcha, marcha pequena, mas sempre ali com o coração cheio e vamos levar a nossa terra, principalmente a Ribeirinha, para aí a terceira, não é? Qual é para si aquela marcha que tem um lugar especial? Portanto, a marcha do ano passado que a gente vai levar para São Joaninhas, ou a marcha que nos marcou, principalmente marcou-me a mim. Participar na marcha da Ribeirinha implica um sério compromisso, pois significa dedicar parte do seu tempo pessoal e familiar à preparação da mesma com os ensaios, especialmente aos fins de semana, como também fomentar uma grande relação interpessoal, saudável e colaborativa entre os seus 24 pares marchantes. Há quanto tempo é que já estão a preparar a marcha deste ano? Nós, de um ano para oito, já temos o tema do ano seguinte. E quantas vezes fazem ensaios por semana? Muito simples. Segundo a regra, e tudo a gente sabe, nós ensaiamos depois de São de Cristo, nunca antes. E começamos a ensaiar aí em meio de maio até o mês de junho, até o dia 28 de junho. O que é que o motiva a participar ano após ano nesta marcha? O convívio, a alegria, a boa disposição, a camaradagem, coisas assim desse ano. Depois de um dia de trabalho, vamos para aqui. Há um mês e meio que estamos a ensaiar e estamos aqui cerca de duas horas por dia. E só assim é que se consegue fazer as coisas. Quando as marchas saem à rua, quem, insisto, não tem a percepção do trabalho de bastidores que foi preciso para levar avante um projeto daquela dimensão, desde a envolvência e a colaboração dos marchantes e seus familiares, à elaboração do pórtico, até à letra e melodia da música. Quando iniciei a ideia de formar a marcha e de fazer a marcha, pus tudo a gente a trabalhar, principalmente a família, os mais chegados. Então, como o meu irmão tem um dom para a música especial, eu desafiei. Ele também nunca tinha feito as registrações deste gabarito. Ele também foi trabalhando, ao longo dos anos foi evoluindo, a gente também vai evoluindo, é tudo uma aprendizagem. E pronto, e tem sido assim, ele vai compondo e depois o meu pai vai fazendo as letras. O pórtico, quem é que vos ajuda, já que disse que os familiares ajudam, será que também os familiares ajudam a fazer o pórtico? Neste caso, não. Neste caso, a gente recorre a um senhor que também nos faz desde o primeiro ano, que é o senhor Eduardo Moura. E a ele agradeço-lhe bastante, porque ele é uma pessoa incansável. Portanto, eu deixo-lhe ao seu critério e ele tem sido a pessoa que tem feito da sua cabeçinha. Não é nada que a gente obriga a dizer, olha, a gente quer assim ou assado, não. Eu dou-lhe o tema e a imaginação dele a funcionar e tem sido fantástica. As costureiras também não têm mãos a medir. Cada vez mais cedo são solicitadas para a confecção das roupas das diversas marchas. Os pormenores são acertados e a obra nasce, pronta para exibir no dia do seu santo popular. Com o tema determinado, a gente começa a pensar nos tecidos e na roupa em janeiro. Nós, por norma, não usamos tecidos muito caros. Os homens tecidos que se calhar têm mais brilho ou têm mais cor e a gente consegue conjugar assim. Fizemos para a Marcha de Água de Pau os queridos. Fizemos para a Ribeira Sé, que agora eu não sei dizer o nome. Estamos a fazer aqui para Santa Bárbara e também fizemos os queridos, os curisques. Na totalidade, quantos vestidos atrás se fez? Uns 60 e tal. As marchandes pedem sigilo quando está a fazer as roupas? É, sem pedir, não pedem, mas a gente sabe que temos que ter o sigilo. Claro que isso é uma coisa, enquanto não marcharem, não convém divulgar. Se há marchas com experiência, também acho que começam agora a dar os seus primeiros passos. O Jardim Infantil Jacinto Ferreira Cabido da Ribeira Grande está a organizar pela primeira vez uma marcha para ser estreada nas festas de São Pedro com o tema A Família. Isto é uma instituição particular de solidariedade social, já conta quase com 120 anos. É a primeira vez que nós participamos nas marchas. Essa participação faz parte do projeto educativo e tem como tema as tradições e também transmitir às nossas crianças as tradições antigas. Por isso mesmo é que eles vão participar. Já estamos nesta asáfama, digamos, há mais de um mês. Temos aqui uma costureira, somos nós o pessoal, os colaboradores da instituição que têm que vir cá trabalhar e temos aqui uma senhora com caráter voluntário, porque senão não era possível. Portanto, não descobrindo muito, não dizendo muito o tema A Família, porque tem base, esta casa na altura foi criada para acolher crianças desfavorecidas. Sou amiga daqui da costureira Paula Mel, portanto ela pediu-me, se eu podia-me ajudar a ela, lá então vem o primeiro dia, Cristina e Manso está aqui, estamos vindo fazer serons e pronto, é baseado nisso. As marchas populares constituem uma verdadeira homenagem da comunidade ao respectivo santo padroeiro. Quando saem à rua, ostentam com todo orgulho as suas cores, encantam num misto de ritmo e alegria a quem assiste à passagem das marchas populares. Quanto a nós já sabe, prometemos voltar já na próxima semana no horário habitual do Jornal da Noite. Até lá, dias e noites tranquilas, na companhia da televisão de todos nós.